Não, não, pra lá. Olá a todos, estamos aqui no blog Dr. Bruschi e estamos aqui com o Rafael da Bergbeer. Boa noite, Rafael. Boa noite. Nós gostaríamos de saber de onde que é a Bergbeer? Piratuba, Santa Catarina. Piratuba em Santa Catarina, ok? Nós temos um exemplo aqui. Qual que é o estilo que você está segurando aqui na sua mão? Esse é o whale. É o whale. Nós temos vários tipos. Muito bem, quantos estilos que vocês têm na cervejaria? Pilsen, pay whale, temos o dunkel, temos o mouse beer, temos o weizen, que é o mais famoso. Temos vários tipos, pra todos os gostos. Muito bem, então vamos contar, conta aí na tua mão quantos estilos exatamente que vocês têm na cervejaria. Um, dois, três, quatro, cinco de cabeça. Tá, agora me diga o nome deles. Pilsen, dunkel, pay whale, weizen beer e Pilsen, cabeça. Muito bem. Mouse beer, seis. Muito bem. Vocês utilizam só ingredientes nacionais ou vocês importam algum ingrediente? A maioria é indigente nacional. A maioria é indigente nacional, entramos de Pilsen, desculpa. Não tem problema. Rio Grande do Sul, a maioria é indigente nacional. Alguma coisa é importada, alguma coisa, mas a maioria é nacional. Beleza. E vocês têm projetos de incluir novos estilos no futuro? Temos. Temos o bock, que fomos lançando aqui há 15 dias, que não tá na pauta ainda. Temos a... Não dá pra cortar essa parte. Depois eu edito, pode falar. Temos vários tipos. Vamos lançar aqui há 15 dias. Você disse a bock, né? A bock. Tem mais algum em projeto? Temos a Red Lager. Ah, o Red Lager. Red Lager. Beleza. Isso, o Red Lager. Beleza. Vamos lançar daqui há uns dias. E há quanto tempo que a cervejeria existe já? Temos há 5 anos. Há 5 anos? Há 5 anos. Ah, muito bem. Estamos no mercado. E vocês distribuem pra fora do estado de Santa Catarina ou por enquanto só Santa Catarina? Estamos em Piratuba e Flaiburgo. E estamos com a ideia de passar pra região inteira. Ah, pra Santa Catarina. Isso. Por enquanto vocês têm algum plano de expandir pro Paraná? Paraná, Rio Grande do Sul? Ainda não. Mas estamos com o plano. Muito bem. Plano, assim ó. Ah, vamos fazer? Vamos. 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 Mas dá que os dias. Dá que os dias. Beleza, então. Muito obrigado pela tua entrevista. Vamos colocar aqui no nosso canal no YouTube. Daniel Nielsen. Podem todos acompanhar. Obrigado a todos. Um abraço.